Fala galera, James Nair aqui para falar com vocês pelo Futebol na Fronteira nesse resumão da semana de domingo vamos falar sobre os Estados Unidos e a Argentina também especialmente, claro e bom, antes de mais nada, eu pedi você curtir, comentar, compartilhar o canal é importante se inscrever, tem um botão abaixo vermelho para você se inscrever no canal logo o apoio vai ter o sininho para você também clicar no sininho e receber todas as notificações do canal então é importante você seguir as mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Huawei, Spotify, entre outros vai estar tudo aqui na descrição tem também um vídeo acima no iCard para você assistir que você não tenha visto que você queira rever, que tenha gostado, que não viu completamente vai estar aqui um vídeo para você assistir do canal qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários abaixo é a sua maneira de se comunicar com a gente a gente vai estar também, claro, assim que possível, respondendo vocês e ter essa interação, porque aqui é uma comunidade, certo? vamos falar aqui dos Estados Unidos então falar do Portland Timbers que informou sobre o jogador Rodney Wallace nessa semana que ele se aposentou jogador de 33 anos ele, no caso, não era jogador do Portland há um tempo ele estava sem clube e interessante que ele decidiu fazer um contrato de apenas um dia só para se aposentar oficialmente pelo clube então, tem um carinho tem um carinho tem um carinho pelo clube e o clube também tem esse carinho é recíproco, esse relacionamento e aí ambos aceitaram ter esse contrato de um dia só para se aposentar oficialmente pelo clube jogador de 33 anos, como eu falei ele é um Costa Riqueiro jogou na Copa do Mundo em 2018 também ele teve 31 jogos pela seleção fez 4 gols e teve esse destaque maior pela seleção jogando pela Copa do Mundo de 2018 o jogador passou pelo Portland Timbers onde ele teve o maior destaque na MLS jogou pelo DC United, New York City e Sporting Kansas City ele começou sua carreira em 2009 onde ele foi draftado como número 6 na época ele foi draftado em 2009 claro, eu vou fazer um vídeo sobre a MLS como é que funciona se tem rebaixamento, tem promoção como é que funciona esse draft na MLS porque você não vê muito é mais fácil saber disso na NBA e não na MLS então eu vou falar sobre isso, claro e bom, voltando ao vídeo ele foi draftado em 2009 ele estava na Universidade Maryland e aí ele foi draftado e teve sua carreira praticamente toda na MLS passou pelo Brasil passou pelo Sport Recife em 2016 jogou pelo Aroca de Portugal também então ele teve essas passagens por fora mas no restante, no geral sua carreira toda foi feita na MLS nos Estados Unidos ele tem 204 jogos no geral pela MLS a sua última participação de fato foi em 2019 ali mais ou menos ele tem 24 gols e 29 assistências então é uma média tem que gol ele não é um craque mas ele foi importante em um período da sua carreira tanto que ele foi ele foi ele foi importante no título do Portland na MLS Cup na década passada então ele teve um carinho ele tem um carinho pelo clube porque é um time um dos times que ele mais jogou e onde ele foi mais vitorioso e aí ele teve esse carinho teve essa forma inusitada de se aposentar fazendo um contrato de apenas um dia só para oficialmente se aposentar pelo clube que ele tanto respeita e certamente o clube também respeita senão não aceitaria esse contrato também vamos falar vamos falar aqui do Cincinnati que informou o empréstimo do jogador o jogador chamado Ben Minas ele vai jogar no Orange County da USL Championship que é como a segunda divisão numa escala de hierarquia certamente a MLS é em primeiro e o USL Championship está em segundo não quer dizer que é a segunda divisão mas vou fazer um vídeo explicando melhor como é que funciona isso e no caso o jogador Ben Minas que joga que pertence ao Cincinnati até hoje não estreou pelo clube mas ele mal chegou e já vai ser emprestado para o Orange County da USL Championship um breve resumo ele passou por 5 anos ele passou 5 anos na organização do New York Red Bull jogou lá na categoria de base no profissional também e aí com apenas 20 anos agora ele vai ser emprestado a esse clube para ganhar de fato experiência e voltar para o Cincinnati com mais bagagem e poder ajudar o clube nas temporadas seguintes o Montreal também aqui no futebol na fronteira falando e formando que foi alfa ao mercado e contratou o jogador Macto Milevich um jogador que de pais argentinos e croatas ele nasceu nos Estados Unidos então ele tem dupla nacionalidade aí ao menos além claro da mãe ser croata ele jogou pela como é que eu posso dizer aqui no caso ele não jogou pelo Boca Juniors ele jogou só na base e isso claro que agrega porque o jogador que consegue jogar na base do Boca Juniors certamente chama um pouco de atenção ele jogou pouco tempo lá e se profissionalizou vindo da base claro do argentino Juniors ele estava lá desde 2018 até que agora o Montreal contratou o jogador ele vai defender as cores do Montreal ele tem essa dupla nacionalidade já passou pela seleção argentina a sub sub 18 e sub 20 e hoje ele já foi convocado pela seleção sub 16 e sub 20 dos Estados Unidos recentemente ele foi convocado para a seleção sub 20 dos Estados Unidos também em janeiro no caso 2020 não chega nem ser tão recente mas a última convocação dele foi nesse período e pelos Estados Unidos então tudo diz que ele vai continuar pelos Estados Unidos ele vai se manter ali como um jogador da seleção norte-americana então um jogador que agora defende as cores do Montreal o Mielewicz e é jovem até tem pouco tempo aí de carreira apenas 20 anos tem muita coisa pela frente e os Estados Unidos atenção porque vem fazendo essa peneira por exemplo o brasileiro também que a gente havia falado uma vez que o Johnny tem um vídeo do Johnny que ele não viu também tem um vídeo no canal do Johnny que joga no internacional ele defende a seleção dos Estados Unidos porque tem dupla nacionalidade então o pessoal do o scouting lá o pessoal dos Estados Unidos está fazendo um bom trabalho e está procurando jogadores em toda parte do mundo para fortalecer essa seleção que já vem fazendo bons progressos com jogadores da seleção como o Pulisic o McKinnon entre outros que já vem crescendo então atenção a seleção dos Estados Unidos especialmente para 2026 tá a copa que vai acontecer nos Estados Unidos a copa do mundo atenção para a seleção norte-americana mas vamos dar sequência aqui no vídeo e falar do Philadelphia Union que informou o jogador Oliver Olivier Mabazo ele assinou um contrato de extensão por múltiplos anos fui pesquisar quantos anos não achei fonte alguma então o que se sabe é que foram múltiplos anos mais de dois anos ao menos isso é óbvio o jogador vai estar defendendo as cores do Philadelphia Union o Sporting Kansas City também aqui no vídeo para informar uma estatística interessante um recorde quebrado o jogador o jogador Graham Zuzzi do Sporting ele agora assumiu a ponta ele é o jogador com mais jogos pela MLS já passando na casa dos 300 ele assumiu a primeira colocação após passar o Kobe Jones que jogou no LA Galaxy e agora o Graham Zuzzi é o primeiro colocado com mais jogos pela MLS também tem aqui uma informação do New York City que fechou uma parceria com o Guaraná Antártica o Guaraná brasileiro pois é ele fechou uma parceria e hoje dia 22 nesse domingo está tendo um evento sobre sobre não um evento digamos que para começar com o pé direito essa parceria do clube com o Guaraná a verdade é que é um benefício mútuo porque o Guaraná quer expandir a nível mundial e o New York City quer expandir também a nível mundial então o Guaraná indo para o New York City ele vai estar trazendo vai chamar a atenção da comunidade dos Estados Unidos e também dos Nova Iorquinos e também a comunidade brasileira que mora lá também que vem crescendo ano após ano e isso é é falado até na matéria que tem no site do New York City e visto é dito isso o evento está sendo feito hoje até também é interessante porque tem três jogadores do New York que vão estar lá o Tales Magno que não foi apresentado de fato para a torcida então eles vão estar vendo pela primeira vez o Tales ali nesse evento e o Weber além do Thiago Almandra que vai estar Almandra que vai estar lá no clube prestigiando esse evento do Guaraná Antártica que é do país deles o Brasil e aí tem também uma para finalizar aqui essa informação tem uma uma parte onde uma passagem do representante do Guaraná Antártica em águas águas exteriores falando sobre esse esse acordo que tem entre ambas as partes abre aspas nós planejamos ir adiante mais adiante crescer e mirar mais alto isso também é um espírito do time do New York City de competir aprender crescer como um time se tornar fazer parte dessa desse desse projeto ser parceiro oficial é como se tornar é como se juntar a um time de campeões fecha aspas diz aí o Arthur Ervolino que como eu falei é representante da Ambev ainda no caso de bebidas não alcoólicas em terras estrangeiras ele falando isso e também acrescentou que eles estão super felizes de poder vestir essa camisa então é um negócio que pode dar muito certo sim pode crescer para ambos os lados o Guaraná acho que pode estar crescendo nos Estados Unidos uma coisa interessante já que tem um mercado muito grande no Brasil e aí nos Estados Unidos e outras partes do mundo pode estar crescendo muito por causa desse projeto de ambas as partes também tem informação ainda digamos que no New York City também New York City informou aqui que o Hartford novamente pegou emprestado o jogador Justin Heck que já havia jogado lá e também agora vai ser novamente jogador do clube porque fez um bom campeonato pelo clube e agora decidiram renovar jogadores que decidiram ter como um empréstimo novamente ele vai defender as coisas do clube Hartford nesse campeonato da USL Championship lembrando que ele pertence sim ao New York City só foi emprestado vamos falar aqui rapidinho da Argentina que o Atlético Union informou na mídia social do Twitter uma seguinte informação os jogadores Mateo Franzotti e Jerônimo Vidal eles foram jogadores eles foram digamos que ter uma experiência no Bayern de Munique lá da Alemanha sim no Bayern de Munique da Alemanha e foram jogar um tempo lá ter essa experiência mais uma bagagem e o clube informou isso e já digamos que sentindo saudades falando que voltem logo com muita experiência com muito aprendizado para passar ele aqui para a gente e também aproveitou o gancho para agradecer o Bayern de Munique por essa experiência que está sendo feita lá com os jogadores do Atlético Union então jogadores aí Mateo Franzotti e Jerônimo Vidal que estão lá no Bayern fazendo essa experiência internacional o Platense também aparece aqui falando sobre o jogador Jean Carlos Colorado que se apresentou ao clube ele chegou por empréstimo ele é um colombiano de 20 anos ele jogava na segunda divisão colombiana pelo Corto Luar e o seu contrato de empréstimo é válido do dia 30 de julho que já já começou até o dia 31 de dezembro do ano que vem do ano de 2022 tá então é essa informação do jogador que agora vai jogar o campeonato argentino pelo Platense o colombiano de apenas 20 anos o Tucumã também informou em uma nota no Twitter sobre a situação médica do departamento médico o DP lá do clube do Atlético Tucumã o doutor José Saab José Saab ele informou que o Carreira jogador do Atlético teve uma ruptura na ponturrilha e o jogador também o Valor teve uma ruptura no adutor parece até que é pra rimar mas é sério eles tiveram a carreira teve uma ruptura na ponturrilha e o Valor teve uma ruptura no adutor é o ambos no caso terão um tempo de recuperação e no caso vão jogar digo ambos vão ter um tempo de recuperação e esse tempo vai ser até de 15 a 20 dias aí pra voltarem as atividades no clube Atlético Tucumã o Bustos e o Cabral também aproveitando o gancho da parte médica jogadores Bustos e Cabral eles já se encontram em condições de finalização do tratamento pra voltar a jogar pelo clube e os campeonatos seguintes que tiverem a serem disputados então estão em fase de final de recuperação finalizando o vídeo aqui o argentino Rúneos também informou que o jogador Matias Godoy de 19 anos foi emprestado sem obrigação de compra sem sem opção de compra tá ele foi apenas emprestado para o time Instituto Atlético Central de Córdoba e o seu o seu o seu o seu o seu contrato vai até o dia 31 de dezembro desse ano 2021 então o contrato é até 31 de dezembro de 2021 o jogador Matias Godoy de 20 de 19 anos vai estar jogando pelo clube da o clube da 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 segunda divisão do campeonato argentino galera afinalizando o vídeo mais um vídeo aqui pra vocês nesse domingo novamente peço pra você curtir, comentar compartilhar o canal e também as mídias sociais seguir elas que vão estar na descrição abaixo facebook, instagram tiktok, why entre outros tá então ficamos por aqui e até um próximo vídeo forte abraço tiktok, tiktok, tiktok? tiktok, tiktok, tiktok